Oi? Oi. Entra, entra. Você lembra aquilo que você me pediu? A gente encontrou a Gabi lá no clube. Conseguiu descobrir alguma coisa? A Gabi deixou escapar numa conversa com a Melissa sobre a auditoria. Eu perguntei se ia ter mesmo. Parece que teve uma reunião lá na empresa onde o Tarso também participou. Ela ficou meio incomodada com a inconfidência, mas não desmentiu. Mais uma reunião sobre auditoria. Eles vão fazer a sua revelia, Raul. Se fosse você, eu voltava a frequentar aquela empresa com os olhos bem abertos antes que eles te passem pra trás. Porque é essa a intenção. Mas não vão mesmo. O Ramiro ainda vai tomar muito susto comigo. Pode contar com a minha ajuda. Eu tenho um horror à injustiça. Cadê o Raulcio? O que que ele deve acontecer? Onde ele está? Ele está aí. Não está acontecendo aí. Não está acontecendo nada. Você não sabe o que é? Saúde? Saúde? Você está aí! O que é isso? O que você está armando com esse idiota? Que larga! O que você anda com ele? Parra com Deus! Para com Deus! É isso aí? O que você está pensando? Para com Deus! Você quer explorar, Catone? Lága! Para com você! Você quer explodir, Catone? Você vai explodir sozinho e eu não vou deixar! Você vai se encarar sozinho! Palhaço! Essa praça vai acabar agora! Vai acabar agora mesmo! Eu cansei de te carregar nas costas! Para com isso! Cansei! Cansei! Eu não sei me carregar nas costas! Era só o que faltava! Vamos embora! Vamos embora! Armando nas minhas costas! Aqui você não volta mais bem! Isso é bruta morte! Não penso e lanço em compromisso! Vou no meu compasso! O problema dele agora é comigo! Me ameaçou! Você ouviu? Me ameaçou! Ainda disse que me carrega nas costas! Como uma canalha! Se não fosse por mim, pelo que eu tracei pra Cadore... A Cadore era mais uma lojinha no Rio de Janeiro! É... A coisa tomou um rumo preocupante! Olha, Dario, eu... Eu acho que só tem uma solução! Dissolver essa sociedade com o Raul! Não, eu não quero mais o Raul na Cadore! Não quero mais! Acabou! Pra mim, acabou! Ele tá minando a gente! Minando! Entende? Minando! O Raul... Ficou aqui me perguntando... Que ganho ele pode ter com isso? Absurdo! Não respeita a minha casa! Não me respeita! Ele que espere pra ver o que lhe aguarda! Vou pegar mais gelo, Raul! Segura aqui! Eu não sei o que você tem na manga, Raul! Mas é claro que um homem como você... Tem sempre asas na manga! Você só não vai ganhar essa guerra se não quiser! Mas é claro que você vai querer! Não vai? As vezes me dá vontade de... Por que você não pega o dinheiro que ele lhe deve e sai dessa sociedade, Raul? Pede as contas do tempo que você trabalhou esses anos todos pra ele! Soma isso à parte que você sabe que lhe cabe! E cai fora, abre o seu próprio negócio! Eu não tenho mais ânimo pra abrir negócio nenhum, Ivone! Eu não tenho mais ânimo! A minha vontade era de jogar tudo pro alto! Começar outra vida! Nascer de novo, sabe? Pois nasça! Não é tão difícil quanto você pensa! E eu posso tornar isso possível pra você! É só você querer! Tá bom, senhora! Obrigada! Pensa a respeito! Deixa eu ver como é que tá a aula! Calma, amor! Calma! 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 Cadê o seu cadório, Andina? Ele saiu todo empetecado!